Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente do MB Music, Labrota do Secreto, estúdio 1. Estamos recebendo diretamente de Poza Alegre, alô Poza Alegre, Minas Gerais. É o Minas Gerais que tem uma história magnífica com o funk, a gente conhece aí vários amigos, vários MCs de Minas Gerais, BH principalmente, né, que tem uma representatividade muito grande no funk, do funk consciente, que foi a terceira capital do funk, pra quem não sabe, em Minas Gerais. E a Baixada Santista sempre teve parcerias e um respeito muito grande. E uma das duplas que fizeram muitos shows lá em Minas Gerais foi o Danilo e Fabinho, que inclusive a torcida do Galo, do Atlético Mineiro, canta uma das músicas de Minas Gerais. Toda vez que eu recebo os caras de MG, vem essas ideias todas, mano. Estamos recebendo a MC, Zóio, diretamente de Poza Alegre, certo, Zóio? Estamos juntos? Estamos juntos. Legal, mano. E aí, como é que tá aí em Minas Gerais? Conta um pouquinho aí da... Você conhece o funk de BH de Minas? Você já conhecia antes? Conheço, conheço. Ah, lá, são poucos, assim, que cantam mesmo, assim, oportunidade. São poucos que tem. Então, tipo assim, nós cantamos mesmo por cantar que a gente gosta, lança os medre na rua e tal, mas... Tipo assim, ninguém bota fé, tá ligado? Tipo assim, que nós sonha alto, que nós pode chegar. Será que é porque tem mais centanejo de BH? Por isso que todo mundo de BH fala que... Apesar que Poza Alegre é distante quanto tempo de BH? Ah, uns... Umas quatro horas, cinco horas? Por aí, umas seis horas. É mais distante, é mais interiorzão. É, o interior sempre tem essa dificuldade, mas o interior de São Paulo também. Foi difícil o funk entrar, mas hoje a molecada do interior, o funk tá bombando, né, mano? Mas tem muita gente lá. Tem. Muitos MCs. Tem. Legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos, o moleque é novo ainda, mano. Legal. E qual foi o MC mais que te inspirou no funk? Ah, eu inspiro no MC da Leste, Felipe Boladão, das antigas, né? Então, esses daí que dão mais inspiração, que os caras falam a realidade. Hoje, na atualidade, assim, quem é que tu escuta, assim? Que tu, às vezes, fala, puta, esse aqui chamou a atenção. Ah, MC Leap, Menormier, Magal. Esses daí, esse é louco, satisfação mesmo, esses caras aí. Legal, cara. Legal. É a molecada da nova geração e você citou aí dois ainda GR6, né? Porra, legal. Ó, vamos estar lançando MC Zóio, que o nome dele é Riquelme, tá? Nome de artista. Falei, pô, mano, tem o nome de artista, colocar, é, mas fala quebrada, Rui. Fala quebrada que deu esse apelido? Foi, sempre chamaram de Zóio e nunca mudou, eles não conseguem chamar eu pelo nome. Ah, então já era. Quando dava quebrada, dava o nome, né, mano? Pegou, já era. Aí já era, cara. MC Zóio, vamos estar lançando aí nas plataformas digitais. Qual que é o nome da música? Eu passei. Eu passei. Quer dizer o que essa música? Conta um pouquinho com a rapaziada, quer dizer. Ah, essa daí eu fiz, tipo, inspiração, tipo, numa menina, tá ligado? Tipo, que ela tirou eu, assim, nas antigas. E, tipo, hoje em dia... Mas tirou por quê? Ah, porque, tipo, assim, quando eu cantava, ela ria de mim, tá, você não tem talento, você só canta por cantar mesmo, tua voz é feia. Então, essa música é fato verídico. Então, tipo, aí eu fiz na realidade mesmo, o que aconteceu comigo mesmo. É inspiração, foi a inspiração pra tu canetar. Foi. Agora ela vai ver aí, tu... Agora ela vai ver que tudo que ela falou caiu por terra. É. Porque agora vai ter webclipe dessa música, vai sair nas plataformas digitais, onde estão os maiores artistas, nas plataformas digitais, que é o Spotify, Google Play, Diz, iTunes. A música do Zóio, o Riquelme, vai estar lá aí, ela vai ouvir, hein? Vai. Bota pra ela apertar o Play aí. Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou da entrevista aí, compartilha, certo? Ô, Riquelme, MC Zóio, a câmera é tua, quem quiser tu agradecer, fica à vontade aí, mano. É nóis, MC Zóio, é daquele jeitão. Eu queria agradecer primeiro ali, ó, eles ali, ó, que trouxe eu, tá ligado? De longe, mano, que nem eu esperava mesmo no meu sonho, tá ligado? Uma satisfação mesmo, você não tá nem ligado, mano. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Da onde que eu saí de lá, só Deus mesmo, tá ligado? E daquele jeitão, vai estar lançando só música nova, pesada. Vai ter duas nas plataformas aí, ó. Pesada. Segue lá, MC Zóio Oficial no Instagram, curte a página MC Zóio, daquele jeitão. Ó, Classe A, que tá gravando a molecada humilde como Zóio aí, mó satisfação, pô, Zaleg, muito obrigado. É um momento que vai ficar eternamente. Internamente. Vai ficar na internet esse momento aqui, a gravação, as tuas músicas, o teu sonho. Espero que as músicas abram as tuas portas, que você conquiste alguma coisa com elas, porque a música tem uma energia boa e Deus tá vendo a tua batalha, o que você tá plantando. Pra mim é um privilégio aí, tá? A gente tá representando aí você e teu trampo junto na parceria, certo? É nóis. Tamo junto. MC Zóio, valeu, Pons Alegre. Tamo junto, aguardem. DJ Ruivo, terror dos modinha. Fudeu! Pau!